Sete hábitos que elevam a autoestima. A sua autoestima e a autoestima das pessoas ao seu redor. A autoestima das pessoas que você mais ama. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Sete hábitos que elevam a autoestima, parte 2. Sim, já rolou esse vídeo parte 1 e eu vim aqui para trazer mais informação para você ainda. Porque sem dúvida nenhuma, o vídeo que eu mais recebo perguntas é o vídeo de autoestima. Seja no Facebook, não curtiu a fanpage ainda? Vou deixar aqui para você ir lá curtir. Seja aqui no canal do YouTube. Não é inscrito ainda? Inscreva-se, clica no sininho porque aqui tem mais de 500 vídeos gratuitos de psicologia aplicada para ajudar você a se autoconhecer, a superar os desafios e a ser muito mais feliz. E esse é com certeza o tema mais pedido dentro do Instagram. No Instagram tem o Gi Responde. Você manda pergunta e isso vira uma dica uau de nem um minuto aí para te ajudar. Então estão aqui todas as redes sociais na descrição desse episódio para você também me seguir nas outras redes sociais e você pede o tema, eu venho aqui falar. Autoestima. Vamos começar entendendo o que é autoestima. Autoestima é o valor que você se dá. Autoestima é o quanto você gosta. E ela é muito importante porque se você tiver uma pessoa mais fechada, mais reservada, com autoestima baixa, isso influencia na sua carreira, isso influencia nos seus relacionamentos amorosos, isso influencia na saúde em todas as áreas da sua vida. Uma pessoa que tem autoestima elevada, ela lida melhor com os obstáculos, ela lida melhor com os problemas que ela tem. Sim, todo mundo tem problema, mas o que muda é a forma que você lida com os problemas. Ela interfere na sua saúde, gente, em tudo, autoestima interfere em tudo. Autoestima não é um papinho motivacional, não. Autoestima é ciência. E aí tem algumas coisas que se você fizer, destrói sua autoestima, Inclusive eu vou deixar no final desse episódio várias sugestões de outros vídeos para você assistir. Um deles é o que é que destrói a autoestima. E existem alguns comportamentos que você tem que elevam sua autoestima. Então vamos lá? Sete. Primeiro comportamento, foca em você. Pessoas que têm autoestima baixa, focam nos outros. O que o outro quer? O que o outro gostaria? O que o outro ama? O que o outro não gosta? Sabe tudo do outro e sabe nada dela. Eu lembro de uma cliente que falava assim para mim. Ah, eu perguntava para ela, me fala qual é a viagem dos seus sonhos. Ela sabia me dizer. A viagem dos sonhos do marido, de todos os filhos e dela ela não sabia. O sonho dela era o sonho do outro. E é por isso que hoje eu coloquei esse quadro aqui da série Gislene Esquerdo, motivacional, que são aspectos que você tem aí no seu dia a dia para te inspirar, para te motivar. É por isso que eu escolhi esse quadro hoje. Sonho, foco e ação. Qual é o seu sonho? Tudo começa com o sonho. Não o sonho do outro, o seu. Primeiro comportamento, saiba de você qual é o seu sonho, o que você quer. Segundo comportamento, saiba interagir com as pessoas se blindando de algumas coisas. Tem pessoas que são chatas mesmo, tem pessoas que te puxam para baixo, que você não consegue, bum, exterminá-las do mundo. Elas vão continuar aí, elas fazem parte do seu dia a dia. Você precisa se blindar, para que as coisas negativas que vierem até você não te destruam. Terceiro comportamento, terceiro hábito é você se cuidar, mesmo que você não tenha vontade. Ai, não estou afim de fazer a barba, de pentear o cabelo, de tomar banho. Faça. Ai, não estou afim de me maquiar, me arrumar. Faça, mesmo que você não tenha vontade, faça. Uma pessoa quando cuida de si, cuida do seu corpo, isso muda a sua autoestima. Só o fato de você se olhar no espelho e já ver que você está mais bonita, mais bonito, vai mudar a sua autoestima. Quarto comportamento, cuide da sua alimentação. Tenha alimentos que te dão prazer imediato, mas que a longo prazo minam a sua energia. Busque alimentos alcalinos. Se você me segue no Instagram, você sabe, todos os dias de manhã eu tomo água com limão em jejum. No começo eu fazia careta, hoje eu amo, eu sinto falta quando eu estou num lugar e eu não consigo fazer isso. Por quê? Limpo meu organismo e deixo meu organismo mais alcalino. Pilha alcalina dura mais do que uma pilha comum. Você já comprou pilha comum que acabou rapidinho? A pilha alcalina custa mais caro? Custa, mas ela dura mais, ela tem mais energia. Quando você ingere alimentos alcalinos, você tem mais energia e a sua autoestima melhora. Quinta dica, faça exercício físico. Mesmo que você não goste, mesmo que você não queira. Você quer melhorar a sua autoestima? Você quer crescer profissionalmente? Você quer ter relacionamentos melhores? Tem que fazer exercício físico. Quando a gente cuida do nosso corpo, além da gente ter mais disposição, a gente libera serotonina, endorfina e dopamina. Gente, eu odiava acordar cedo. Eu falava, eu odeio acordar cedo. Credo que negativo, ok, eu amo dormir até tarde. Mas é o horário que eu tenho pra cuidar de mim. Então hoje, se você me segue no Instagram, você também sabe. Eu treino maitai de manhã. Meu Deus, eu saio acabada. Eu apanho pra caramba, mas eu saio feliz. Porque é o momento que eu cuido de mim. Eu cuido do trabalho, eu cuido de vocês. Eu cuido da minha família, dos meus filhos. Eu cuido da minha espiritualidade. Eu sirvo na igreja, mas eu também preciso cuidar de mim. Fazer coisas por mim. E aí entra o sexto comportamento. Você precisa parar um tempo na sua agenda pra fazer coisas exclusivamente pra vocês. Ah, eu vou lá com meu filho no cinema. Ah, eu vou com meu amigo não sei onde. Por você. O momento pra você. Pode ser que ir no cinema com o seu filho, ou sair com o seu amigo, seja por você. Mas assim, não é só pelo outro. Tem que ser por você. Aquele momento que você para tudo e cuida de você. Você faz isso? Com qual frequência? Conta aqui pra mim nos comentários. Tem pessoas que se sentem mal por fazer isso. Eu era uma delas. Mas eu mudei isso. Então, mude você também. E o último de todos, eu quero te falar o seguinte. Se você tiver o sonho, tiver o foco, mas não entrar em ação, sonho, foco e ação. Não entrar em ação, nada vai acontecer. Não adianta nada você ser inscrito nesse canal. Não adianta nada você deixar o seu like. Não adianta nada você deixar o comentário. Isso daqui ajuda o canal a crescer. E eu sou muito grata a você que faz isso. Ainda mais você que compartilha os vídeos. Você compartilhou? Não? Dá tempo ainda de compartilhar, seja no WhatsApp, no Facebook. Coloca aqui nos comentários. Eu compartilhei pra eu vir fazer um agradecimento especial a você. Mas isso ajuda o canal a crescer? Ajuda. Isso ajuda você a crescer? Se você não entrar em ação, não. Então, entre em ação por você. Faça acontecer. E conta aqui pra mim. Você já foi transformado por alguma das dicas que eu compartilho? Conta pra mim, porque eu vou ficar muito feliz de saber de toda a sua transformação. Entra em ação. Passou um, dois meses? Volta aqui e me conta também. Tá bom? Beijos. Tem aqui, ó. Sugestões de outros vídeos pra você se desenvolver. Se você não estiver vendo na tela, eu vou deixar aqui na descrição. Porque você nasceu pra ser feliz. Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.